Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a pedido de uma seguidora eu vou ensinar vocês a fazerem a gravatinha do nosso pequeno ursinho, tá? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo de passo a passo, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui, tá? Não se esqueçam também de curtir, comentar e compartilhar, que me ajuda muito no crescimento do canal. Vou deixar também aqui do ladinho as minhas redes sociais, tá? Vou deixar aqui na telinha pra vocês, vão lá me seguir, porque lá a gente consegue ter um diálogo mais próximo, eu tô todo dia postando story no Instagram, quem quiser me mandar mensagem também. E a pedido dessa seguidora linda, maravilhosa, muito obrigada pelo seu pedido, tá? Eu vim então ensinar vocês a fazer a gravatinha do nosso ursinho. E sem mais enrolação, bora pro vídeo! Bom, gente, então, pra gente fazer a gravata do nosso ursinho, tá? Eu vim aqui mostrar pra vocês, porque teve uma inscrita que pediu, ela fez o ursinho e ela tava com dificuldade de fazer a gravatinha, porque ela é iniciante. Então, esse vídeo é pra você. Eu vou fazer, vou dar uma correntinha aqui, né? Um pontinho baixo, aí depois a gente vai subir seis correntinhas, tá? Três, quatro, cinco, seis. Depois, a gente vai pular essa primeira correntinha, voltar na segunda e fazer um ponto baixo. Vamos descer fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vão ser cinco pontos baixos, tá bom? Cinco pontos baixos, então, vai ficar assim, tá? Próxima carreira. Aí, a gente vira a peça, não faz correntinha, tá? A gente já vem, introduz a agulha e faz um ponto pra subir. E faz ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Esse aqui, também tem que fazer um ponto baixo em cima dele, tá? Ele fica escondidinho, mas ele é uma correntinha. Vira a peça novamente. Então, gente, introduz a agulha e faz um ponto baixo e sobe. Nós vamos fazer isso aqui por dez carreiras, tá? Então, dez carreiras, já contando com essas três aqui que a gente fez, tá? Então, falta sete carreiras. Então, não tem segredo. É só virar e já fazer um ponto baixo e fazer ponto baixo sobre ponto baixo em toda a carreira. Vira a peça novamente, introduz e faz um ponto baixo. E assim, a gente vai fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo até dar o total de dez carreiras. Eu vou fazer o meu aqui, tá? Vocês façam de vocês aí. E quando der dez carreiras, a gente volta pra continuar. Bom, gente, então, depois das minhas dez carreiras aqui, eu voltei. A gente dá um pontinho, tá? E corta o nosso fio. Não precisa cortar muito grande, tá? Pode cortar pequenininho. Aí, depois, a gente vai arrematar esses fios aqui, tá? Eu vou arrematar um aqui com vocês. Como é que a gente vai fazer? A agulha de tapeceiro, eu acho que é muito difícil pra arrematar. Mas quem quiser tentar, pode ficar à vontade. Eu pego uma agulha já de ponta, né? Aí, eu venho aqui, ó. Eu vou passando ela por aqui. Desse jeitinho assim, até ela sair lá do outro ladinho, tão vendo? Aí, eu venho aqui e coloco o meu fiozinho. Vamos ver se o fiozinho vai colaborar aqui conosco e passar. Concentração. Passou. Passou. Agora, então, é só a gente puxar, ó. Puxar com bastante força, tá? Pronto. Já tá arrematado um ladinho. Então, eu vou arrematar o outro ladinho e depois eu volto com vocês ele já arrematadinho, tá? Pronto. Já tá arrematado os dois lados da nossa peça. Independente do lado que vocês pegarem, tá? Não vai fazer muita diferença na gravatinha. Então, eu vou deixar aqui e aí a gente vai cortar um fio. Um fio de uns, não sei, uns 30 centímetros. Eu sei que é muito fio, mas eu prefiro sobrar do que faltar, né? Então, um pedacinho de fio lá de 30 centímetros, 20. Aí, o que a gente vai fazer? Vai dobrar essa pecinha. Dobra ela, assim, ao meio, ó. E segura, tão vendo? Aí, a gente vem, divide o fio na metade. E já começa a enrolar aqui na pecinha, tá? É um pouquinho chatinho? É um pouquinho chatinho. Mas, conforme vocês forem enrolando, vocês vão apertando que a gravatinha vai tomando forma, tá? Então, enrola um pouquinho, aperta. Enrola outro pouquinho, aperta. E assim, a gente vai fazendo e enrolando, ó. Pra garantir, dá umas 10 voltas, já que a gente pegou um fio grandinho. Dá umas 10 voltinhas, mas vai enrolando e apertando, tá, gente? Pra essa parte do meio ficar menor. Dá bastante volta aí. E depois, quando vocês escolherem o lado de trás, é só segurar assim. E aí, a gente vai vir aqui e vai dar um nó, tá? Vamos dar um nozinho aqui atrás. Pode apertar bem esse nó. Aperta bem forte. Pra ele apertar o meio da gravatinha, tá? Aí, se vocês apertarem... Ai, viu que precisa dar mais algumas voltinhas. Volta aqui. Passa novamente. Dá mais algumas voltinhas na gravatinha. Pra mim, agora, ficou bom. E vem e dá outro nozinho. Olha aí, eu falei que 30 cm era muito grande. Acabou que não foi, gente. Pronto. Dá um nozinho. Ah, sim, já é o suficiente? Sim, já é o suficiente. Mas eu gosto de esconder esses dois fiozinhos aqui atrás. Então, o que que eu faço, ó? Eu venho aqui... Eu vou inserir minha agulha de tapeceiro e eu vou empurrar ela até lá do outro lado. Vou pegar um ladinho do fio, colocar na agulha e puxar, tá? Aqui tá bem difícil, que ficou bem apertado. Deixa eu tentar pôr o alicate pra ver se vai. Opa! Foi. Aí. Prontinho. Aí como ficou, tão vendo? Agora, na hora de colocar no pescocinho do ursinho, dá mais certo. Por quê? Porque ficou um fiozinho para cá e outro fiozinho para cá, retinho. Tão vendo? Deixa eu até tirar desse ursinho aqui a gravatinha dele. E aí eu já venho colocar essa aqui com vocês, tá? Pronto, ó. Já vim com o meu ursinho aqui, tá sem gravatinha. Aí o que que a gente vai fazer, ó? Vai vir colocar nele a gravatinha. E vai vir e dar um nozinho. Eu não vou esconder o fio, porque eu não vou deixar essa gravatinha nele, tá? Eu vou deixar a verdinha que tava, porque é de uma cliente. Dê um nozinho aqui. Esconde o fiozinho, como se fosse arrematar. E tá prontinho o nosso ursinho com a gravatinha. E aí E aí E aí E aí